Medianeira já tem prefeito e vice em possados para 2017-2020. Eleitos com 54,56% dos votos, Ricardo Indrigo e Neguinho foram conduzidos ao cargo juntamente com os nove vereadores. A cerimônia de posse aconteceu na Câmara de Vereadores do município. A solenidade foi prestigiada por familiares dos empossados, convidados e populares. A festa da democracia encerra-se hoje, ou seja, o processo eleitoral, a diplomação pela justiça eleitoral e agora a posse através de quem representa o povo, que é os vereadores e a Câmara Legislativa, para o prefeito e vice que quem vai representar o município. Encerra-se essa fase e começa-se a fase da administração, ou seja, o trabalho de colocar em prática aquilo que foi a nossa proposta, o nosso plano de governo para os próximos quatro anos. E o Ricardo e o Neguinho podem ter certeza da população de Medianeira, juntamente com os vereadores eleitos, para um trabalho coeso, unido, independentemente entre os poderes, mas com harmonia e levando sempre em consideração a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. A gente tem a felicidade de pegar uma administração que já vem muito bem. Então isso faz com que se torne mais fácil o começo. O difícil é você dar continuidade e buscar novos investimentos, mas eu acho que a competência do Ricardo e a minha experiência na área administrativa privada, ela vai agregar muito e a gente vai conseguir novos incrementos no município de Medianeira. São as pessoas o objetivo e a direção do nosso trabalho. E nós estamos felizes, temos um bom grupo de trabalho montado, nomeamos já os nossos secretários, e a partir de amanhã o trabalho começa, para a próxima gestão de quatro anos 2017-2020, na gestão do Ricardo e do Neguinho.